Tchau! 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 Por la radio, no para de hablar Que o último que empençan, luchan as coisas Viva Martita, se me foi Passa os bares, inútil a casa Todo te pesa, na casa te dá, a la mierda No me saio yo Láudra, inútil a casa Láudra, inútil a casa No me saio yo